Fala galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Davi e hoje é mais um vídeo de Fortnite E hoje dia 30 de... dia 30? Dia 30 de junho começou o Vem Verão aqui do Fortnite E hoje lançou um novo modo que é o Tiro Certeiro Eu estou aqui com o meu pai que nós vamos jogar nesse modo E basicamente esse modo funciona assim Só pode ser... só tem arma de... tipo ferrolho, rifle semelutomático, rifle de caça Só arma de longo alcance, beleza galera? E esse modo é de duplas, então vamos lá! Eu não sei se esse modo vai sair amanhã e vai entrar outro modo Só sei que vamos lá jogar nesse modo Tiro Certeiro Vocês não vão escutar meu pai, tá bom? Mas eu estou escutando ele Então galera, já sabe né? Que eu vou pedir pra vocês Se você gostou da ideia, deixe seu like E também se inscreva no canal Valeu! Agora sim, bora lá! Esse modo é muito difícil, tá? Tipo, eu elimino uns 4 ou 5 no modo só ou duplas Aqui eu elimino 1 e olha lá, viu? E meu recorde de eliminações desse modo é 2 Porque vocês podem falar Ah, é fácil, é só achar um carinha com arma de mira e eliminar Mas não, porque... Olha o pulo como que é As pessoas vão pulando, mas olha o pulo Não é um pulo normal É um pulo alto e uento Muito complicado Eu e meu pai vamos agora na Toca do Gato Não é um lugar que tem muito cara Mas dá pra tirar um sarrinho Porque depois nós sai da Toca do Gato E vamos para o algo da preguiça Outro lugar, tá bom galera? Agora sim Vamos lá, né pai? Em Toca do Gato Eu consigo falar com meu pai Mas como eu falei Vocês não vão escutar ele Mas eu vou falar com ele normalmente, tá? Porque nós Precisa saber o que nós vamos fazer no jogo Ô pai, você quer ir lá no galpão Ou direto na Toca do Gato? Direto, beleza Porque de vez em quando Nós vamos naquele balcão ali Galpão ali Mas Nós vamos vir direto hoje E hoje galera Pela primeira vez Já faz uma semana Mais ou menos Que eu tenho uma picareta Chaves inguesas Eu acho E eu não sabia Que tinha o outro estilo dela Então hoje Pela primeira vez Eu tô usando Outra picareta O estilo de uma picareta Que não Tinha Será que aqui tem vida? Se tiver eu vou levar Opa, tem cara Viu, pai? Aqui Tá, galera É difícil, viu? Viu, galera? Como foi que é difícil? Eliminei Boa, moleque Nossa, eu não acredito Que eu eliminei Tá legal Começamos bem Né, galera? Aqui tem vida? Não tem Não, não foi nada Não foi nada, pai É, é ruim desse modo Né, galera? Não tem vida E a nossa vida Não é 100 É 50 E não tem chefe Pra rifle de caça azul ali E esse vai ser nosso útil, galera Daqui a pouco Eu e meu pai Vamos se mandar Pra safe Nossa A safe fechou Longe Longe Tem cara ali, pai Peraí Quer ir lá? Eu marquei Mas acho que aí já saiu Quer ir lá? E galera Lembrando Que já se inscreva no canal Que eu Tendo um monte de Novidade aqui no Fortnite E eu vou estar gravando Tudo para vocês Tá bom? Amanhã vai sair um vídeo De mim falando Sobre os novos itens Que chegaram no jogo Que chegou O sinalizador Tá bom? É A pistola sinalizadora Que é a nova arma Tá bom? Então Eu vou falar dos novos itens Que chegaram Que chegaram sim Nessa atualização Então não percam Pra não perder Se inscreve no canal E eu acho que esse vídeo Que eu vou falar Desse novo item Sai amanhã Tá bom? Quer ir lá? Tá mesmo, pai? Ô, pai Gosta de enfrentar Os caras Eu também gosto Opa Pera aí, pai Eu vi radar Em cima de nós Não Foi radar Tô falando Pra não ficar esperto Ah, deve ser Na via do varejo Já vi Bora Ali É uma dupla Deu ruim Eliminei Eu vou pegar O rifle do cara Eliminei mais um Boa, Davi Tá bom Boa, meu Eliminou quantos, pai? Meu pai Eliminou nenhum Eliminei um Bora buscar Lhama Tá legal, galera Tamo bem Meu recorde de eliminação Desse modo Por favor São duas douradas Bora Nossa, esse modo Tá muito legal, galera Como eu falei Eu não sei Se ele vai ficar Aqui amanhã ainda Mas Sei lá, né? Tem cara Eu sou muito afoito, galera E depois que nós tentar Eliminar esse cara Bora pra vocês Achei o cara, pai O cara constrói Putz, o cara eliminou O meu Eu Deu ruim, galera Fui eliminado Agora sai ali Meu pai Tá legal Tô feliz Porque eu só Eliminei dois Nesse modo Dessa eliminei três Tô feliz E vamos ver Se meu pai Consegue me iniciar Não deu Bom, galera Esse foi o vídeo Nossa colocação Foi em décimo Décimo Como que eu posso falar Décimo sete Sei lá Eliminamos três Precisamos 20% Sei que não fui muito bem Mas esse modo É difícil Esse é o novo modo É tiro sorteiro E é isso, galera Não percam os vídeos do canal Porque tem muita novidade No jogo Eu vi as novas armas Já que é a pistola sinalizadora Então não percam De assistir amanhã Se eu não me engano Então já sabe, né? Se inscreva no canal E se você gostou do vídeo Deixa o seu like Agora sim Muito obrigado E tchau Tchau